Eu tiro, eu boto, eu tô no rasante Eu tiro, eu boto o quê? Eu tô no rasante Estoura no superpeca, mais que me conta no back Estoura no superpeca, mais que me conta no back Estoura no superpeca, mais que me conta no back Estoura no superpeca, mais que me conta no back Eu tiro, eu boto, eu tô no rasante Eu tiro, eu boto o que? Eu tô no rasante Estourando o superintendent Mas quem me conta no baque? Estourando o superintendent Mas que me conta no bike Estou olhando o sapé Mas que me conta no bike Rá, Dê, bá, 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 bá Esse é o DJ Juan O DJ que eu não desejo Vua Zé, me porra O DJ Juan O DJ